Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Cadu de novo e hoje eu estou trazendo aqui o temporizador, consegui fazer uma mudança. Bom, para começar então, esse aqui é o nosso temporizador do outro vídeo, que com o resistor de 10K a gente conseguia ou 0,30 minutos, ou seja, 30 segundos, ou com 50K 1 minuto e meio, certo? Aí eu pergunto para vocês, como que a gente pode fazer para esse temporizador durar mais tempo? Então, tivemos algumas sugestões aí de trocar o capacitor, pôr um capacitor com maior capacitância e é verdade, vai funcionar. Um resistor de 100K, por exemplo, já não iria ser o suficiente para abrir o transistor. Então, a gente ficou quebrando a cabeça para descobrir como. E agora eu vou mostrar para vocês como eu consegui fazer para ele durar muitas horas, certo? Então, aqui está o nosso esquema antigo e agora para que ele dure de 30 segundos com aquele modelo antigo, né? E agora com essa pequena mudança ele pode durar, olha só, até 9 horas. Muito show de bola. Então, o que foi de diferente aqui? A gente usava só um transistor, né? Então, a única coisa que eu fiz foi colocar um outro transistor aqui. O nosso relé antes estava aqui, ó, nessa posição. Então, só tinha um transistor e com o resistor 1, que é aqui, de 10K, ele durava... O resistor 1 de 10K durava 0,30 minutos, ou seja, meio minuto. Durava 30 segundos, nessa forma. Só porque a gente colocou um outro transistor igual, agora o resistor de 10K dura 5 minutos. Olha que legal! Então, só porque colocou um transistor a mais aqui, um outro NPN, já passou aí a 5 minutos com o mesmo transistor, certo? E os testes que eu fiz aqui, colocando um resistor aqui de 1 Mega, já que a gente está usando dois transistores, um amplificando esse transistor aqui, vai amplificar o sinal para mandar para cá. Então, agora dá para usar um resistor de valor muito alto aqui, sem mexer no nosso capacitor, certo? Então, agora com um resistor de 1 Mega, 1000 Ohms... 1000 Ohms não, 1 Mega é 1 milhão de Ohms. 1K é 1000 Ohms. Então, o resistor de 1 Mega vai fazer durar 1 hora com o mesmo capacitor. E eu testei para 9 horas com um resistor, ou com resistores associados em série, para dar o valor de 7 Mega, certo? Então, aqui está o mesmo circuito, só que dessa vez eu coloquei um outro transistor, está vendo aqui? Isso aqui é um 22-22. Pessoal, um detalhe, dá para usar o BC337, o 22-22, o TIP41C, mas aí só tem que ter atenção, que tem que prestar atenção, porque muda a posição dos terminais do transistor, certo? Então, respeitando a posição deles para montar dessa forma, dá para misturar. Aqui está um 22-22 e um TIP41C, mas pode usar os dois TIP41C, ok? Então, só coloquei o outro transistor aqui para amplificar e está do mesmo jeito. Então, eu vou ligar aqui, lembrando que ele durava 30 segundos com o transistor só. E agora, a nossa lâmpada vai ficar aí por 5 minutos. Eu não vou ficar esperando a lâmpada apagar, lógico, né? E você colocando um resistor, então, de resistência maior, como de 1, mega, vai durar 1 hora. Show de bola, certo? Vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre as peças aqui. Então, pessoal, enquanto o tempo está correndo ali, nos nossos 5 minutos. Então, o TIP41C aqui, tá? Eu fiz o desenho do TIP aqui olhando de frente, só para, talvez, auxilie aí alguma coisa. A base é o pino 1, né? A base aqui, depois o coletor ali e o pino 3, o emissor. E aí, dessa forma, então, anotei, né? Anotei aqui o capacitor de 1000 micro, é o mesmo capacitor do último vídeo, ok? O relé aqui é um relé de 12 volts. Um diodo aqui em paralelo com a bobina, que é muito importante, porque, embora nos vídeos anteriores muitas vezes eu esqueci de comentar, né? Mas ele vai ajudar a evitar de o relé ficar ligando e desligando, né? Em ressonância, ligando e desligando rapidamente, ou fazendo um chiado, um zumbido, né? Então, é bom sempre pôr esse diodo, que, na verdade, serve para proteger os transistores, quando desliga a energia. Mas, enfim, então tá aí. Em 12 volts, 1000 microfarads, o resistor a gente troca, ou usa uma chave seletora para mudar o tempo. Ficou show de bola, galera. Espera, 5 minutos o mínimo, aliás, o mínimo não, né? O mínimo com o de 10K, se a gente estiver usando os dois transistores. Se estiver usando um transistor só, a gente consegue 30 segundos, ok? Vou deixar os dois desenhos aí para você baixar se você precisar. E já testei e retestei várias vezes, então tá funcionando perfeito aqui na nossa plaquinha. Aqui, um detalhe, é o interruptor, né? Então, quando a gente clica no botão, ele dá um pulso que carrega o capacitor, depois desliga aqui da energia, e só com a energia do capacitor ele vai mantendo carregado. Vai mantendo carregado, não. Vai mantendo o circuito funcionando, certo? Se você tiver dúvida, pode assistir o vídeo anterior a esse, que é mais básico, que é para você começar a tentar montar, e depois que eu testar e puser... Depois que eu testar, não. Depois que eu montar definitivamente para usar no carregador, com 1 hora, 2 horas, 3 horas, provavelmente eu vou fazer um outro vídeo para pôr lá no outro canal, porque eu quero usar isso aqui com o disufatador, ou com o carregador de baterias, para colocar ele para carregar 1 hora, 2 ou 3 horas, enfim. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Os nossos 5 minutos ainda não terminaram, né? Então, ainda está acesa a nossa lâmpada aí. Mas é isso aí que eu queria compartilhar. Um abraço para vocês. Obrigado por assistir, por compartilhar, por dar o like aí no vídeo. Um abraço e até a próxima gambiarra.